Alô, produtor rural! O Cicobi Crede Copa tem um recado pra você! Vem aí! A linha de crédito do Plano Safra! É só alegria! Cooperado, aqui só tem vantagem! Cooperado Crede Copa, verifique a documentação necessária e não perca tempo! Segura você também que não é cooperado! Procure um dos nossos gerentes com a documentação em dia e o crédito sai mais rápido! O Cicobi Crede Copa, sempre ao lado do produtor rural!